Olá, estou trazendo para vocês uma proposta muito simples com um jornal ou com revistas. Vocês podem trabalhar isso com as crianças como uma brincadeira, como um desafio e depois dentro de uma situação de imaginação. Então, para iniciarmos, eu vou mostrar para vocês como o jornal se comporta, não só o jornal, mas qualquer outro papel. Se vocês rasgarem nesse sentido, no sentido longitudinal, vocês verão que sai uma linha reta praticamente. Se nós formos rasgar nesse sentido, da largura do jornal, vocês vejam como ele vai ficando curvo. Nós não temos um controle como no outro sentido. Então, este rasgão, ele fica irregular. Vocês podem observar aqui a irregularidade dele. Bom, é uma brincadeira. Vocês podem acrescentar uma música e, parando a música, quando para a música, troca o sentido. Está tocando a música nesse sentido. Para, passa a rasgar no outro sentido. Então, vai ser sempre essa forma, vai ser composta de linhas mais ou menos verticais, de rasgões mais ou menos verticais e ondulados, aliás. E vão fazendo, vão saindo formas inusitadas. Bom, a ideia também é, além de conhecer, além de conhecer esse material, é também trabalhar um pouco com esse nosso primeiro instrumento, que, muito antes da existência da tesoura, era com as mãos, eram as mãos do nosso instrumento principal. E ele continua sendo um instrumento maravilhoso, porque de nada adianta esse instrumento se este principal não for exercitado. Bom, então a ideia, posteriormente, é vocês começarem a brincar e ver sentido nessas formas, junto com as crianças, né? De observar. Nessa perspectiva aqui, eu enxergo determinadas coisas. Se eu mudar, vamos dizer, eu já enxergo uma outra coisa. Muitas vezes, eu enxergo, eu posso enxergar aqui, ah, aparece um bichinho que está com a mão, está com a mão ali. Mas eu enxergo isso. Então, o desafio é, bom, então como é que todo mundo pode enxergar a mão do bichinho aqui, isso aqui é a cabeça do bichinho, focinho, focinho, aqui o papo do bichinho, que o acréscimos eu posso fazer nessa forma, para que ela seja vista, né? Por todo mundo da mesma forma, do mesmo modo que eu estou vendo. Também essa brincadeira lembra as nuvens, né? Aquela brincadeira que na minha infância se brincava, era de olhar as nuvens e dizer, ah, parece uma bruxa correndo atrás de um coelho, parece tal coisa. Então, a ideia é essa. Depois deste exercício de rasgar, de ver as possibilidades desse material tão rico que é esse papel jornal, que já não é mais um jornal para ser lido, mas um jornal para ser explorado, é essa brincadeira de ver coisas nesta, após essa rasgação, é essa brincadeira, né? De ver outras possibilidades de trabalhar o nosso imaginário. Então, é uma proposta que une exercitar, vamos dizer, explorar a materialidade do jornal e das mãos, e, posteriormente, trabalhar as questões da imaginação que são fundamentais hoje para as nossas crianças. Não só para as nossas crianças, para nós também adultos. Então, desejo um bom trabalho para vocês nessa exploração do jornal e da nosso instrumento maior, as nossas mãos. Tchau!